Queria perguntar pra vocês aqui, quem foi que já, olha, broxou na hora H? Quem foi que nunca disse a frase assim, isso nunca aconteceu comigo antes? Você tem uma face diferente, é difícil porque a mulher ela finge, entendeu? O homem não tem como fingir porque não tem como jogar a sinuca com a corda. Você, você já vê que não tem consistência, fica parecendo aqueles balão de festa de aniversário, sabe? Tem a festa de aniversário, 5 horas da tarde, no outro dia de manhã, 11 horas, tem uns balão rei murcho, sem graça. Você pisa querendo estourar o balão, ele... mas não expoca. Agora, teve um amigo meu que mentiu durante muito tempo, porque ele tinha esse problema, ele não dizia pra ninguém. Passou 20 anos casado, 20 anos casado, cara. Direto, ele não sabe o que ele fazia, ele apagava a luz, ele não deixava a mulher ver. Teve um dia que ela, num susto, ligou o abajur, viu que não era ele, ele estava usando um brinquedo, cara. Ficou zangada com ele, por que é que você fez isso e ele mais zangada ainda, dizendo como é que nós temos três filhos? Acontece, tem problema em qualquer família, até pode ser na nossa. Quer ver? Vamos nessa. Eita, cadê um valentão aqui, um valentão? Tem algum valentão bom de briga aqui, vocês viram que o tema hoje é luta. Você é valentão, filho? Mais ou menos, né? Eu tenho muita gente valente, né, nesse meio do mundo. E metida valente também, eu tenho um amigo que é metida valente. Rapaz, ele, tudo com ele, é negócio da porrada. Mas é um frouxo. Um dia ele estava bebo, embriagado, aí foi pegar o ônibus, vindo da praia. Entrou dentro do ônibus, quando ele passou na roleta, no centro do ônibus, ele para. Aí ele começou, ó, dando uma de valentão. Do meio pra trás só tem corno. Do meio pra frente só tem filho de uma égua. O rapaz que estava na frente pulou pra cima dele e disse, como é que é, rapaz? Quer dizer que eu sou filho de uma égua? Não sou filho de uma égua, não. Ele disse, pois passa pro lado dos corno. O motorista do ônibus freou. Todo mundo foi pra frente. O cabo continuou, pegou no pescoço dele e disse, como é que é? Eu sou corno? Repita! Ele disse, rapaz, agora misturou, foi tudo. Eu não sei mais quem gabe é corno, quem é fuga é... Imagine isso acontecendo na luta dos Rony. Presta atenção pra tu ver. E aí, minha gente, boa noite a todo mundo. Cadê essa galera animada? Dita, eu sei que vocês não me perguntaram isso, mas mesmo assim eu vou falar. Deus me livre de abandonar um homem impotente, né, minha gente? Até porque eu não quero ser processada por abandono de incapaz, né? Meu ex, por exemplo. Meu ex se achava uma obra de arte. Aí teve uma vez que a gente estava lá nhanhando. Vocês sabem o que é nhanhando, né? Aí ele foi e brochou. Aí eu disse, calma, amor. Você continua sendo uma obra de arte. Só que agora é a natureza morta, né? Ai, meu Deus. Mas relacionamento é assim, né, gente? Você tem que ter cumplicidade, entendeu? Cumplicidade nas contas, nas dívidas, nos boletos. Tem gente que acha que não existe amizade entre homem e mulher. Mas eu digo a vocês, existe sim. Depois do casamento. Porque fica só amizade. Sobra mais nada. E tem uns homens que surpreendem, né? Uma vez eu namorava, a gente morava junto. Aí ele chegou assim, aí disse, a partir de hoje eu vou bancar tudo. Aí eu disse, eita, arrochou. Aí ele pegou, juntou as coisas dele e foi morar sozinho. Terminou tudo. Mas vocês podem ficar dizendo assim, Ai, Giquem, mas também tu só gosta de homem que não presta. Tu prefere homem que não presta. Não é que eu prefiro não, gente. É que eles estão em abundância no mercado. E eu sei também, eu sei que ainda existe homem bom, divertido, gentil, inteligente. O problema é que ele foi ser o padre Fábio de Melo, né? Complicado, gente. Boa noite, boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Obrigado, vocês estarem aqui hoje. Tem alguém de dieta hoje aqui? É, eu. Umas vezes eu preciso fazer pra fazer um trabalho, fazer uma parada, um negócio. E aí eu tenho que entrar. Aí sempre tem as tentações, né? Sempre acontece. Por exemplo, na frente da academia que eu vou, tem uma confeitaria. Que não é uma padaria, porque a padaria é somente pães. Agora, a confeitaria são pães confeitados. Mas eu tava tentando segurar todas as vezes, cara. Porque eu via e eu fazia a oração da dieta. Eu falo, meu Deus do céu, afasta-te de mim estes doces. Dois bolos para a esquerda, dez mil para a direita. Nada vai me atingir. Resolvi perguntar pra Deus. Diz, Deus, eu quero um sinal. Eu quero um sinal se eu devo ou não sair da dieta. Eu vou pedir com toda a fé que eu tenho, porque eu acredito que o sinal que eu vou ter vai ser igualzinho o que eu pedi a Deus. Eu não quero que seja naquela padaria nem naquela. Eu quero nesta padaria, Deus, uma vaga de estacionamento. Se eu ver uma vaga de estacionamento, eu entro nela e quebro minha dieta. Eu entendo que o Senhor quer pra mim a minha felicidade. Quando você pede as coisas com fé do fundo do seu coração, Deus lhe mostra o caminho, Deus lhe mostra a esperança. E Ele me mostrou. Depois de 26 voltas no quarteirão, lá estava. A vaga estava lá, Deus me mostrou que era o dia de sair da dieta. Mas hoje você vai ver um problema bem diferente com dieta. Quer ver? Assiste os Rony. Ai, minha gente. Tem dias que a gente só quer arrasar, mas é a gente que está arrasada, né? Pois é. Eu fui nessa historinha de some que ele vem atrás, some que ele vem atrás. Eu disse assim, pois eu vou sumir pra ver se esse boy vem atrás. Pois vocês acreditam que deu uma semana e ele veio atrás? Atrás do telefone da minha amiga. Daí, depois dessa decepção, gente, eu disse assim, pois eu vou é pra balada. Daí peguei, me arrumei todinha, fui pra balada, botei aquela minha calça mais apertada, gente. Eu me arrumei assim como quem ia pegar o Calma Raymond, mas só me apareceu o Tirulipa. É, minha gente. Mas aí botei minha calça mais apertada e fui pra balada. Cheguei lá na balada. Todo mundo me olhando, feita. Hoje que eu tô arrasando, tava me achando mais do que GPS. Quando de repente... Eu só senti um friozinho vindo pelas colinas do sul. Era a minha calça que tava rasgada, gente. É, eu achei que eu tava abalando, mas eu tava era abalada. E vocês querem ver os Rony ajudando o Jennifer a arrasar? Então confere aí. Quem aqui é fitness? Quero ver os fitness aqui, fitness. Rapaz, eu gosto de negócio de fitness. Eu já fui mais coisado, né? Numa época eu já fui muito mais fitness, né? Eu vivia na Academia do Neto e aí arrumei uma namorada um tempo desse. E aí a gente fomos namorar, marcamos o encontro. Ela disse, vamos pra onde? Eu digo, por um canto que ninguém nos veja, né? E eu muito dela, você tá forte, eu digo, fitness, né, querida? E aí entramos no MO, teleléu, motel. E aí a gente entrou no motel calango, eu digo, vá tomar banho. Ela foi, não tinha chuveiro, só tinha uma bacia. E ela disse, mas é na bacia? Eu digo, é, filho, é o banho lepo-lepo. Ela disse, como é que é? Você fica na bacia e fica lepo-lepo-lepo-lepo. Ela se assinou, fez o lepo-lepo, terminou o lepo-lepo. Ela se deitou-se na cama e eu todo malhado, todo fiteiro. Comecei a tirar a blusa, mostrei o braço, a gente está vendo aqui, ó. 80 quilos. E ela é mesmo. A gente vai aqui, o outro lado aqui, ó. Mais 80. Pura dinamite. Mostrei as pernas pra ela, levantei o short, sai aqui, ó. 120 quilos aqui, ó, é pura dinamite. Mostrei a barriga aqui, ó. Pura dinamite. Tirei a cueca. Quando eu tirei a cueca, a mulher não saiu correndo no motel? A mulher correndo disse, pelo amor de Deus! Sai, vaza, evacuem! O meu quarto está cheio de dinamite e o pavio é bem curtinho. E o Zony, será que vão sair da dieta, hein? Vocês, boa noite, minha plateia linda e maravilhosa. Sejam todos bem-vindos a mais um Rony, onde você vai curtir demais, sorrir e se alegrar com a sua família. Eu queria saber de vocês aqui, como foi o primeiro encontro de vocês. Vocês que já tiveram o primeiro encontro com o seu crush. Vocês já tiveram aí em casa, eu estou ligado. O primeiro encontro sempre é meio tenso, né? A primeira vez que você vai encontrar o crush é meio tenso. Mas eu vou dar umas dicas aqui, pra que você não passe vergonha. O que é que a mulher faz? A mulher se prepara, ela se perfuma toda, ela coloca a melhor roupa que ela tem, o melhor vestido, né? A mulher vai no salão, faz cabelo, faz unha, faz lá embaixo, faz tudo. A mulher se depila. No primeiro encontro, a mulher fica no streak. Aí vai se encontrar com capa de bermuda e chinelo. Gente, homens, pelo amor de Deus, o que é que um homem de bermuda e chinelo tem pra oferecer uma mulher linda e maravilhosa? Só se for água de coco. Não tem mais nada pra oferecer. Outra coisa que o homem tem que ter atenção é quando for na hora H, sairá, vamos hoje pra aquele lugarzinho, bora, fazer as unhas. Gente, por favor. A mulher vai, o vestido lindo, quando ela tira é aquela lingerie vermelha, a coisa mais linda do mundo. Ela prepara a melhor lingerie. O homem, quando tira a roupa, é um samba canção. Gente, pelo amor de Deus, macharada samba canção no primeiro encontro, é mesmo que a menina tá vendo o pai dela. Ah, tirou, macho! Eita, Rafael Viana, meu querido! Macho, você sabe a diferença da festa surpresa de rico pra festa surpresa de pobre? Aí tem diferença mesmo. Tem! Festa surpresa de rico é uma coisa, festa surpresa de pobre é totalmente outra coisa. Como é, como é? Ó, a festa surpresa de rico é o seguinte, papai chega, fecha os olhos do menino, daqui a pouco ele só escuta assim, ó. Quando abre os olhos, macho, ele tá sentado naquela mesa estribada, tá papai, tá mamãe e tá tia Rainha Elizabeth em Londres. Rapaz, bota a mão, o cara já acorda em Londres com a Rainha Elizabeth, com a tia Elizabeth, que chama de tia, né, rico? Já chama logo de tia. E a do pobre? A do pobre, o pai vai, tampa o zóio do menino. Quando ele grita, surpresa, o menino olha, tá tia Margarete com galeto na mão, uma vela caravada e mais de 150 parentes de pobre pra comer tudo, mano. Tudo pra comer a comida do infeliz, já é pouca, o pessoal entra e come o pouco que tem. É horrível mesmo.